Hoje é cor da luz Com palmas de parabéns Juntos vamos comemorar Cuiabá, teu calor me faz todo bem Pra Estânia é música, pra João é movimento Pra Francisca é sabor Pra se crer de amor e relacionamento Cuiabá espia e agora quando que que é esse? Parabéns Cidade Verde Cuiabá espia e agora quando que que é esse? Parabéns Cidade Verde Passou o CPA da Maria Taquara, hoje é de Cuiabá Juntos vamos celebrar Hoje é festa São 304 motivos pra amar Cuiabá Uma homenagem do Cicred aos 304 anos de Cuiabá Passou o CPA da Maria Taquara, hoje é de Cuiabá app